Good morning everyone! Bom dia a todos! A expressão que vamos apresentar aqui hoje no Você Sabia? é networking. Networking quer dizer rede de contatos. A expressão vem da mistura de duas palavras em inglês. Net, que quer dizer rede, e o working, que vem do verbo work, que significa trabalho. Essa rede de contatos é um sistema de suporte onde existe a partilha de serviços e informações entre indivíduos ou grupos que têm um interesse em comum. É uma palavra relacionada com o contexto empresarial e indica uma atitude de procura de contatos com a possibilidade de conseguir subir na carreira. Quando uma empresa precisa contratar alguém, frequentemente aborda os seus funcionários e pergunta se conhecem alguém na sua rede de contatos que possa desempenhar uma determinada função. Quanto melhor for a capacidade de networking de uma pessoa, maior é a probabilidade de ser indicada para um cargo quando surge a oportunidade. Obrigado por assistir. Tchau!